É bom brincar, não é? Ainda mais assim, com a casa cheia. E olha, essa é uma família unida pelas diferenças. Nessa casa, tudo se compartilha. Os momentos, o aprendizado, o cuidado, a atenção, aquele colinho, os brinquedos e até as mamadeiras. Mas a principal diferença desta casa está aí do outro lado. É você. É que graças às suas doações, o Movimento Solidário tem mudado a vida de muitos pequenos. Como da Ana Beatriz, da Melissa e também da Débora. Que vivem aqui, no Lar de Crianças, Nossa Senhora das Graças, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa energia que existe da FENAI, nosso mantenedor, a FENAI funcionários, a FENAI direção. Todo esse esquema todo, é muito, é só importante, não tem outra palavra. É muito, muito, muito importante a FENAI. Há pelo menos 15 anos, a FENAI tem ajudado lá com diversas obras de melhorias de infraestrutura. E agora, com o apoio de todos os empregados da Caixa, que fizeram a sua doação, a parceria Movimento Solidário da FENAI, da UIS e também da Integra Participações, foi possível realizar mais um sonho. Uma sala de reforço escolar novinha para as crianças, com computadores, mesas, cadeiras, livros e material didático. Com a sua colaboração, foram arrecadados 45 mil reais. Com isso, além da sala, todo o piso do lar, cerca de 150 metros quadrados, foi substituído. E agora, as crianças têm um local mais bonito e seguro para viver. É uma alegria muito grande a gente ver hoje, a inauguração, uma sala de reforço, um novo piso. Isso é muito importante porque vai dar mais condições para as crianças, em um modelo. E isso está no espírito da FENAI. Gerar oportunidades, investir na educação. Por isso, é fundamental que os empregados da Caixa tomem conhecimento e vejam o grande benefício que está sendo feito no futuro dessas crianças. A estrutura está muito acontenta. Isso é difícil de ver em outras instituições. Eu já andei em outras, já trabalhei em uma. E ter uma estrutura como essa, só por obra da FENAI, mesmo, de movimento solidário. É, e os olhinhos de gratidão brilharam e encantaram. E aí, foi difícil segurar a emoção. Lágrimas de felicidade, de dever cumprido, da imensa vontade de querer fazer mais. Dar mais amor a quem tanto precisa de um colo, de atenção, de um alento. O mundo está muito ruim, são muitas notícias ruins e a gente tem atitude. Então, só tem que agradecer, né? Agradecer primeiro a Deus, por essa oportunidade e a FENAI, né? Por ter nos proporcionado esse momento. Obrigada. É, Eduard faz bem em dor. Cria laços de amor e nos enche de vida. E a certeza de estar contribuindo para um futuro um pouco melhor. Sonhar, nunca desistir. Beber, pois caso não é quem vai se lembrar. Até se esgotar as suas forças, eu quero dividir. Vou tentar a esperança levar, sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar as suas forças. Sonhar, eu quero dividir. Vostentar a esperança levar, e o mundo sorrir. Tentar, até se esgotar as suas forças. Tentar, até se esgotar as suas forças. Tentar, até se esgotar as suas forças. A CIDADE NO BRASIL